Olá, seja muito bem-vinda ao canal SOS Mulheres. E como mencionei na semana passada, no vídeo de hoje falaremos sobre os chácaras e como eles funcionam. E se você não assistiu o vídeo da semana passada, assista, porque você vai descobrir coisas bem interessantes sobre suas heranças genéticas. E antes da gente começar, eu quero convidar você para se inscrever no canal, clicar no sininho e ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo. E se você gosta desse tipo de assunto, deixe seu comentário e compartilhe com as suas amigas. Então, vamos começar? A nossa áurea é uma espécie de halo luminoso. E é aqui que todo o processo acontece dentro de nós. A áurea é um conjunto de radiações que se circunda e interpenetra todo o nosso complexo físico-psíquico, conhecido também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas. Ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos dimensionais ou corpos. Apresento aqui uma descrição total da sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de forças. Através desta imagem 3D, podemos notar que a nossa áurea não começa na superfície do corpo físico. Como nós vimos, ela é formada por camadas conhecida como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas externas mais sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela vemos a áurea mental, de cor rosa a áurea astral e na cor azul o duplo etérico. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os caminhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidades são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar o estado de saúde emocional de um ser humano. A palavra chakra vem do sanscrito, que significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcro energéticos ou centro de forças. Geralmente são visualizados por videntes, claro, videntes, como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerado um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de forças desempenham diversas funções, dentre elas, as de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta que há várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais dez centros. O coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laringo da garganta, o coronário, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual, e o fundamental ou básico. Nesta imagem, podemos observar as partes anteriores e posteriores de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de forças giram em alternância, repetindo o sistema de respiração no movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aumentado milhares de vezes, junta-se com outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, em um processo sucessivo. E agora, vamos conhecer sete dos principais chakras? Primeiro chakra, básico ou fundamental. Ele fica na base da nossa coluna vertebral. Tem a cor vermelha e é aberto para baixo, em direção à terra. E é desse chakra que a gente absorve a energia da terra, também conhecida como energia telúrica. Ele está diretamente ligado às nossas glândulas supra-renais, que são responsáveis pela liberação de adrenalina na nossa corrente sanguínea. Esse é o chakra ligado à sobrevivência, à vontade de viver e à nossa saúde como um todo. Quando ele está em desequilíbrio, a pessoa se sente insegura, com baixa vitalidade e sem vontade de viver. Ou quando vai para outro extremo, ela pode ficar violenta ou muito materialista. Segundo chakra, genésico, sexual ou sacro. Esse chakra fica na região do baixo ventre. Tem a cor laranja, está ligada ao nosso sistema reprodutor e urinário. Também está relacionado com a nossa autoestima, emoções, sexualidade e a nossa criatividade. Esse chakra fica com bloqueios, principalmente por causa de mágoas, culpas, medos que a gente vai nutrindo e que vai deixando algumas cargas acumuladas ali. E quando esse chakra fica obstruído, gera desânimo, mágoas, baixa autoestima, dificuldades de ordem sexual e problemas urinários. Terceiro chakra, plexo solar, está localizado logo acima do seu umbigo e tem cor amarela. Esse é o chakra da vontade, do poder pessoal. Ele está ligado ao pâncreas e é muito fácil dele ficar com cargas ou bloqueios, tanto por sentimentos como raiva ou por energias negativas de outras pessoas ou lugares que a gente puxa muito por este chakra. E quando ele está com bloqueios, a pessoa fica ansiosa, irritada, com uma angústia na região do abdômen e a pessoa pode até também ter problemas gastrointestinais e até doenças hepáticas. E por isso é muito importante manter este chakra limpo. Quarto chakra, cardíaco. Ele fica no centro do nosso peito e tem a cor verde. E este chakra é o centro do amor, da expressão dos sentimentos. É responsável pela energização do sistema cardiorrespiratório. Pessoas instáveis emocionalmente que sentem angústia ou depressão geralmente têm bloqueios nesses chakras. Quando a gente está com esse centro de energia equilibrado, quando nos conectamos com ele em meditação, por exemplo, sentimos uma paz muito grande, um amor mais puro, porque nele existem chaves para despertar nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira consciência. E uma dica aqui, de vez em quando, feche os olhos e imagine uma luz se expandindo no seu coração. Conforme você vai fazendo isso mais vezes, você desperta uma sensação de paz crescente, de segurança e de amor à sua vida. Quinto chakra, laringo ou da garganta. Esse chakra tem uma cor azul celeste, um azul claro. Fica no centro da nossa garganta e é o chakra da expressão. Está ligado à maneira que você se expressa com o mundo. É responsável pela comunicação. No nosso corpo físico, ele está ligado à tiroides, à boca, à garganta e às vias respiratórias. Quando a gente não fala sobre os nossos sentimentos, quando nós reprimimos e quando temos dificuldade de nos expressar, esse chakra fica desequilibrado e pode causar dores de garganta, herpes e disfunções da tiroide. Sexto chakra, cerebral ou frontal. Tem a cor azul índico, um azul mais intenso. É o chakra da mente da intuição que está ligado à glândula pituitária ou pineal. Ele rege a nossa capacidade de aprendizagem, raciocínio, os nossos ideais. E como já visto na nossa parte intuitiva, que é tão importante, mas tão pouco explorada, quando você fica com excesso de pensamentos ou tem muitas ideias e não coloca elas em prática, O chakra frontal fica em desequilíbrio, gerando confusão mental e falta de foco. Meditar focando só na respiração ajuda muito a acalmar a mente e equilibrar esse chakra. Sétimo chakra, o coronário. Tem a cor violeta e fica no topo da cabeça. Tem a abertura para cima e é através dele que estamos ligados ao plano espiritual, tanto com as nossas ligações espirituais, pessoais, tanto com o plano maior, com a luz universal, com o cosmos. Quando a gente desenvolve esse chakra, ganhamos uma maior compreensão do mundo, da vida. Expandimos a nossa consciência. Quando ele está desequilibrado, ele pode manifestar depressões, fobias, problemas neurológicos e um sentimento de estar desconectado de algo maior. E para equilibrar os chakras, você pode procurar um terapeuta na sua cidade, aprender técnicas de meditação silenciosa ou guiada. E para ajudar, eu vou deixar um link aqui embaixo de uma meditação guiada que vai ajudar você a relaxar a sua mente. E se você gostou das dicas desse vídeo e gosta desses assuntos, vamos juntas explorar esse mundão de conhecimentos? Então inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe, lembre-se de deixar o seu comentário, é muito importante para o crescimento do canal. E se você quiser um coaching personalizado diretamente comigo ou levar alguma das minhas palestras para a sua cidade, entre em contato diretamente pelo WhatsApp será uma honra e estarei extremamente gratificada em conectar com você. Um abraço afetuoso da amiga Michelle Vernier. Gratidão pela sua audiência, pela participação. Gratidão por me acompanhar. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão por me acompanhar. Gratidão.